Retorno de boas opções para o ataque, problemas lá atrás na Zara. O técnico Jorge Araceni vai ter que quebrar um pouco a cabeça para montar o time titular do Fortaleza que vai enfrentar a Chapecoense nessa quarta-feira, um duelo muito importante. Salve na ação, Dudu Damasceno na área para mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube nessa terça-feira, dia 8 de outubro de 2019, para compensar os dois dias sem vídeos. No domingo eu me dei a folga, mas na segunda-feira eu tinha prometido uma live, deixei até programada aqui no YouTube, porém tivemos problemas aqui em casa, meu filho estava um pouco doente, tive que levar na emergência, não rolou, mas já estou aqui de boa, tranquilidade, energias positivas para mim e para o meu filho. Mas vamos lá, antes de mais nada, quero pedir a curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho tu faz isso, já ajuda demais o BL a crescer, quero convidar você a se inscrever, caso não seja inscrito, e manifestar a tua opinião lá nos comentários das notícias trazidas aqui. Pois bem, o Fortaleza foi derrotado por 2x1 para o São Paulo no último sábado lá no Pacaembu e teve reapresentação nessa segunda-feira no Centro de Excelência Alcide Santos. O técnico Rogério Senna incomodou uma atividade mais leve, aberta para a imprensa e o que ficou em foco foi jogadores com problemas físicos e clínicos e tal. Uns retornando, outros sendo dúvidas e alguns outros ali na transição que vocês perguntam bastante. Vamos começar com a notícia ruim, com a notícia de possível desfalque do Jackson. Sim, Jackson sentiu os ombros na partida diante do São Paulo e não treinou nessa segunda-feira por conta dessas dores. O treino dessa terça vai ser completamente fechado, então vai ficar aquele mistério se Jackson joga ou não diante da Chapecoense. Jackson quer titular absoluto desde que chegou ao Fortaleza, em agosto. Ao lado do Quinteiro forma uma dupla sólida, apesar de alguns vacilos aqui ocular para a gente reclamar em outros vídeos, mas é uma dupla de zaga sólida Quinteiro e Jackson e a gente pode não tê-la nessa partida diante da Chapecoense e o substituto seria um Paulão ou Adalberto. Na verdade, Adalberto seria o substituto mais provável, já que ele é canhoto, está aqui há mais tempo e tal, mas me preocupa a falta de experiência do Adalberto em Série A, o que o Paulão tem bastante. Enfim, é uma dor de cabeça que eu deixei para o técnico Rogério Senne caso o Jackson não jogue mesmo, torcer para ele se recuperar, porque como eu já falei, é uma dupla que eu gosto, Jackson e Quinteiro. Mas e você, se não tiver Jackson, quem coloca? Adalberto ou Paulão? Diz lá nos comentários. Dois jogadores, duas peças de ataque, voltaram a treinar nessa segunda-feira. Um que saiu na partida já diante do São Paulo, o André Luiz, saiu com pisão ali, mas já treinou normalmente com o grupo. E Romarinho, que foi desfalque nessa partida diante do São Paulo, já voltou a treinar e deve ser e pode ser titular diante da Chapecoense. Então o técnico Rogério Senne volta a ter mais opções para o ataque tricolor. Outros jogadores que vocês perguntam bastante, Nenê Bonilha, Ederson, vamos lá falar. Nenê Bonilha já estava relacionado na última partida diante do São Paulo, esteve no banco de reservas, pode jogar, pode atuar, pode ser utilizado, como bem entendeu o técnico Rogério Senne. E Ederson está naquela transição, já está começando a treinar um pouco com bola e tal. E é provável que em meados de outubro ele retorne, seja a opção 100% aí para o técnico Rogério Senne. Beleza? Essas aí foram as notícias do Fortaleza que enfrenta nessa quarta-feira a Chapecoense às oito e meia da noite no estádio Arena Castelão, na Arena Leão, 1918. O check-in já foi encerrado, mas os ingressos ainda estão à venda. Se você ainda não garantiu o seu, corre, bicho. Corre ou então se associa, porque o Fortaleza vai precisar muito da presença do torcedor nessa partida diante da Chape. Um jogo difícil, um jogo complicado. A Chapecoense que atualmente é a lanterna. A gente precisa fazer valer o nosso mando de campo, fazer valer o nosso torcedor, a nossa Arena Castelão, que sempre foi nosso ponto forte. Beleza, galera? Então é isso. Curte o vídeo, se inscreve no BL, compartilha nas suas redes sociais. Um abraço, até a próxima e bora o Leão. Valeu!